Me adivou, brigou comigo, quer ter porquê Por que seja o teu sofrer Sai do chão, sai do chão! Você tá de contraição A crescente de teu amor Você tá de contraição A crescente de teu amor Vou pedir pra você mudar Vou pedir pra você mudar Porque eu te amo Eu te quero bem Vou pedir pra você mudar Vou pedir pra você mudar Porque eu te amo Eu te adoro Sai do chão, sai do chão A semana inteira Eu te quero bem Pra te ver com a lixa Pra te ver com a dança Quando a gente joga Eu te quero mais Eu te quero mais Eu te quero mais De jeito que eu mandei Eu quero dinheiro Eu quero amor Eu te quero mais 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 Eu te quero mais